Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês Na verdade, esse é um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal É a primeira vez que vocês vão ver esse vídeo aqui no canal Eu vou testar o nosso namoro, o nosso relacionamento por telepatia Como que vai funcionar? A produção tá aí atrás da câmera, ela escreveu algumas perguntas pra gente E todas essas perguntas são relacionadas ao nosso relacionamento Então todas as perguntas que ela tem ali, a gente vai ter que responder Quem é mais do que o outro? Por exemplo, quem é mais chato? Se eu achar que é ela, eu levanto a plaquinha escrito ela Se ela achar que sou eu, ela levanta a plaquinha escrito ele Ou eu levanto a plaquinha escrito ele, que eu vou estar querendo falar de mim E ela levanta a plaquinha escrito ela, querendo falar dela Enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender direitinho A gente tá com algumas plaquinhas aqui, inclusive, meu bem, toma Vamos deixar na mão esquerda o ela, e aí o ele fica na direita Fechar Fechou? Sabe por que, amor, que eu tô falando pra gente deixar a plaquinha numa mão específica? Porque a gente vai tá vendado Então a gente não vai ver nada do que a gente tá levantando Então é bom a gente já decorar pra gente saber que a gente tá levantando Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like Se você não for inscrito no canal, já se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum Comenta aí embaixo alguma ideia de vídeo que vocês tenham aí Que vocês queiram que eu traga aqui no canal Meu Instagram tá aí embaixo também, se vocês quiserem me seguir Porque lá eu posto muito vídeo muito legal pra vocês E é vídeo que eu só posto lá, então eu não posto no YouTube Vocês só vão ter acesso a esses vídeos no Instagram Enfim, vamos começar esse vídeo, tá preparado? Preparado Então deixa eu colocar aqui minha plaquinha no lado certo Vamos colocar primeiro aqui, né? Porque eu não posso saber o que você vai votar E você não pode saber o que eu vou votar E aí galera, é o seguinte No decorrer do jogo, a gente vai pontuando Cada vez que eu e ela escolhermos a opção correta juntos Então se eu em uma rodada colocar ele E na mesma rodada ela colocar ela A gente não pontua A gente tem 10 perguntas ao todo Então no final do jogo, quanto mais próximo de 10 a gente tiver de pontos Mais a gente combina Mais a gente tá sabendo um do outro no relacionamento Fechou? Fechou Então vamos lá, produção Primeira pergunta Quem dorme mais? Dorme mais? Você falou ela É lógico que ela, gente Ela dorme demais Até demais, entendeu? Se você colocar um filme pra assistir Eu vou tá assistindo o filme Vidradão E ela vai tá dormindo Eu sou assim Você tá conversando com o meu celular No telefone mesmo Ligação Aí eu Tudo eu durmo Enfim, ela que dorme E essa rodada a gente fez um ponto Então vamos pra segunda pergunta Segunda pergunta Quem cozinha melhor Já levantei Pode tirar a venda Eu achei que você ia falar que era você Eu cozinho muito mal Nossa, gente Ela cozinha muito mal De verdade Agora eu Fala sério Algumas coisas que ele aprendeu Como é poucas É sim, é poucas Todas também não Mas tudo que eu tento fazer Eu faço bem Mais ou menos Enfim Eu cozinho muito melhor E ela concordou com isso Meu estroba nobre de frango Inclusive fica uma delícia Quem quiser experimentar É só falar Terceira pergunta Quem é o mais criativo Ele Olha Eu tô concordando com ele A gente tá bem sintonizado, né Tô gostando dessas rodadas Tô gostando O jogo tá ficando legal A minha criatividade Sei lá Eu acho que é boa Realmente Eu só sou criativa em alguns dias Tem outros que a mente tá Bloqueio Bloqueio criativo Dá um branco Você não consegue pensar em nada Exatamente Voltamos certo de novo A pontuação tá aparecendo aí na tela Pra vocês, hein Quarta pergunta Quem é o mais ciumento? Pode tirar a venda Ela Isso é uma boa Voltamos certo Mas você que voltou também Eu só votei porque eu sabia que isso é isso que você fala É lógico, mas você é mais ciumento Mas eu não concordo Gente, vocês não tem noção tanto que ela é ciumenta Ela é muito mais ciumenta, sério Mentira É questão de chegar uma mensagem no meu celular E ela quer saber quem que mandou, entendeu? Ai, mas tem que saber quem que mandou, né Tá vendo? Tá vendo? Vocês tão vendo, né? Como é que ela é ciumenta Ela é extremamente ciumenta Quinta pergunta Quem é o mais provável de esquecer o aniversário de namoro? Pode tirar a venda Você votou ela? Você acha que é você? Acho que eu sou muito esquecida E eu acho que sou eu Ah, então a gente não precisa nem ficar chateada É Porque a gente meio que se neutralizou aqui na resposta, entendeu? Mas eu sempre esqueço Não, você sempre lembra Eu sempre, eu tipo assim Eu só lembro quando eu vou ver um calendário Alguma coisa assim É amor, a gente Tá precisando lembrar mais do nosso próprio namoro Enfim Não ganhamos pontos nessa rodada Vamos pra próxima Sexta pergunta Quem fica acordado até mais tarde? Com toda certeza Podem tirar a noite? É eu Gente, eu durmo Eu só durmo É, a pergunta que foi feita Quem dorme mais cedo Quem dorme mais Já auto-respondeu essa, né? É ela Eu, assim É difícil eu dormir É bem difícil eu dormir E ela é bem difícil ela não estar dormindo Eu não sei como que eu consegui deixar ela acordada pra gravar esse vídeo Ela aí está dormindo agora Agora vai pra ela estar roncando Eu não Eu quase não durmo direito Então, enfim Não, fala sério Dormir é muito bom Eu tenho que dormir antes do almoço Depois do almoço Eu concordo Ela não é nada romântica Nada Sabe, zero romântica Ela é bem carinhosa Porém, de romântica ela não tem nada Esse negócio de dar a flor Eu não sei o que Ela nem gosta E se eu der uma flor pra ela, ela não vai gostar, não Mentira Não é assim Vou gostar sim Vou amar Eu só não gosto que fica, tipo, muito Me... Sabe? Esse aí, ainda bem que a gente pontuou, né? Eu achei que você ia falar que você era romântica Oitava pergunta Quem é o mais paciente? Pode tirar a venda Eu Com toda certeza Ela, paciência, é uma coisa que faltou na vida dela, entendeu? Eu pulei a fila da paciência com toda certeza Pulou a fila da paciência Não tomou o golinho quando era pequeno de paciência Não consigo ter paciência Qualquer coisinha, deixar irritada Pra vocês terem uma ideia Muita gente deve ter isso também Às vezes eu tô comendo E aí eu faço um barulhinho com a boca e tipo assim, ó Ela vira um dragão cuspindo fogo, entendeu? Ela fica muito bolada Gente, mas pelo amor de Deus Quem que come fazer assim? Muita gente come Inclusive, muita gente gosta desses barulhos Tipo ASMR, sabia? Sabia Mas comer com a boca aberta ou conversando é feio Realmente É falta de educação Eu acho um pouco de falta de educação Enfim, você é menos paciente Tudo isso só pra falar que ela é muito menos paciente Do que as outras pessoas normais Vamos então pra próxima rodada Nona pergunta Quem demora mais pra se arrumar? Com toda certeza Pode tirar Isso aqui não tem dúvidas A Natália, ela é o seguinte Ela não demora pra arrumar Ela precisa de 24 horas pra se arrumar Você vai sair com ela hoje? Ela teria que estar começando a arrumar ontem É porque eu demoro, gente Fazer o que? Nossa, ela demora Aí ela pega uma roupa Aí ela não gosta da roupa Aí ela joga a roupa pra lá, pra longe Pega um gostei também E joga Aí fala Eu não vou mais Não, meu Deus Vai, você vai achar uma roupa Não, eu não quero ir Eu não tenho roupa Aí começa a maquiar Aí fala Eu não gostei de ser maquiagem Tira a maquiagem Enfim Ela demora muito pra parar Eu tenho esse jeito E eu sou o seguinte Acordei, escovei os dentinhos lá Botei a roupa e tô pronto Tipo assim, qualquer um pra ele já tá bom Eu coloco Aí daí a pouco falo Gostei Aí a hora que eu olho alguma coisa E falo Não, vai ser esse aí Eu troco, 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 troco Enfim, ela demora muito mais pra se arrumar Vamos pra próxima rodada Décima pergunta Quem é o mais bagunceiro? Pode tirar Com toda certeza é ela Não Coloquei Ah não, coloquei errado Você colocou errado Você colocou errado? Era pra ser eu É ela Gente, nisso de arrumar Eu vou tirando roupa E jogando roupa Gente, vocês nunca viram o quarto dela O quarto dela agora tá em reforma E mesmo em reforma É uma bagunça Vamos com um quarto Que não tá nem pronto Fica bagunçado, meu Deus Se ela deixa Aqui no meu quarto Quando ela vem aqui pra casa Ela deixa a minha casa bagunçada Já caiu glitter em todos os lugares Manchou tudo de maquiagem Realmente não tem um jeito Toda hora eu falo pra ela Amor, vamos organizar Enfim Os testes acabaram Agora a gente vai saber o seguinte Qual foi a nossa pontuação? Então produção De 10 pontos Com quantos pontos a gente ficou? 9 9? Sério? 9 pontos O que a gente errou, produção? Vocês erraram Quem é mais provável de esquecer o aniversário de namorado? Ah, a gente só errou Quem é mais provável de esquecer? Ou seja, nós dois somos esquecidos E a gente confessa isso Mas a gente combina É galera, enfim O vídeo basicamente foi esse A gente combina bem Se você quiser que eu traga uma parte 2 desse vídeo Seja com ela ou seja com qualquer outra pessoa Deixa o like aí no vídeo Deixa o like pra ver que vocês gostaram Comenta aí também Quem vocês querem que eu traga nesse novo quadro aqui do canal Fechou? É isso Um beijo E tchau 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 Tchau